Um mexicano de 53 anos perdeu os braços depois de um choque elétrico que levou a queimaduras graves. Mas há dois anos ele recebeu um sopro de esperança. Os braços de Gabriel foram amputados abaixo do cotovelo. A equipe com 20 profissionais precisou de 17 horas para realizar o transplante inédito na América Latina. O doador dos órgãos é uma vítima de tiro com arma de fogo. Ao sair do hospital ele estava completamente dependente desde as pequenas coisas como se vestir e tomar banho. Então começamos com um tratamento intenso e ele progrediu muito. Há dois anos e meio Gabriel faz sessões de seis horas diárias para reduzir as sequelas do acidente. Recuperou 70% dos movimentos e o mais importante sua independência. O tratamento está caminhando bem, mas ainda sofre com uma ameaça. A possibilidade de rejeição sempre vai existir, porque o tecido é de outra pessoa, algo estranho para o organismo, que vai sempre combater e tentar rejeitar. Por isso ele precisa tomar remédios para fortalecer a imunidade do corpo e controlar esta reação natural. Mesmo com o sucesso da cirurgia, não poderá ser feita com frequência devido a pequena quantidade de doadores. No México, cerca de 18 mil esperam por transplantes. Precisamos promover a doação de órgãos, porque infelizmente não temos esta cultura. Também pensava assim, mas hoje quero ser doador. 71 pacientes em todo o mundo receberam transplante de braços. A maioria dos casos está na China.